Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ui, caralho! E a sorte também que ele morre. E eu, cara? Só atirei. Pola, homem! Vamos! Para a próxima! Capitão, movimentação! Ui! Tomeira! Pai! Preciso de radar! Mandar recon! Bunch, inimigo! Bunch entrando na A.O. Peguei ele! Inimigo tá com a zona de conflito! Aviso! Bunch sem combustível! Lançando granada! Foi quase! Foi tipo, muito quase! Então, naquele respaldo também é um cabra. Zona de conflito contestada! Jogando granada! Jogando granada! Jogando granada! Jogando granada! Jogando granada! Jogando granada! Nossa, mas a granada foi uma bosta! Oi! Porra! Jogando granada! Ai ai! A mégan! Zona de conflito segura Ah Aí vacilei que ele é legal agora Ataque de extensão inimigo iminente Aí eu falo, pinei, mas não pinei bonito agora Zona de conflito perdida Alvo derrubado 10 segundos, separe, localização protegida Inimigo capturou a zona de conflito Recarregando Ai, vira, 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 vira Obrigado Ok, 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 game play Eu desculpei do elito por cima, merda Amigão, precisava que você mirasse pra cá, tá? Boa 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 Sim Nossa, mas deu pra negociar bastante Boa Fiquei. Recarregando. Que boa, nice, nice. Me tocou essa Sniperzona aqui. Sistema T eu morri, hahaha, mas eu consegui fazer igual a coisa pelo menos né véi, 2 skillzinhas ga ga gods, tá bom hein, mó RPG é pela ação hein, que susto, hahaha, meu deus do céu gente, rapaz não, oh migão, ai, você foi me esquecer, o que está, a zona de conflito protestada, o inimigo do prédio destruído, a zona de conflito, vande inimigo acima, localização protegida, se prepare, vamos partir, granada avançada, zona de conflito, zona de conflito, zona de conflito protestada, na zona de conflito, ai, não quero apertar, está aqui um, olha esse cara, esse dozeiro aí, tá, vai, 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 caralho, vc tem vc tem vc tem irmã, vc tem não quer Allez até Vai, migão, por que você não foi? Eu achei que você já estava. Fica aqui, né? Vamos entrar. Gamesplay. Gamesplay. É cachaça. Estou chapado, chapado, maconha. Maconha. Bagulho inícito. O amigo, faz isso não. Tá do coração. O que? O que? Eu ia querer fazer graça. Zona de conflito contestada. A gente está com a zona de conflito. Ali, peguei movimentação. Inimigo capturou a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Tomamos a zona de conflito. Fica quieto, capeta. Tomamos a zona de conflito. Se preparem, vamos partir. Zona de conflito perdida. Zona de conflito contestada. O tempo acabou. Corram! A gente está com a zona de conflito. O inimigo tomou a zona de conflito. Vamos, para a próxima. Expletar! A gente está com a zona de conflito. Com a zona de conflito. O inimigo tomou a luta. Vamos, vamos, vamos. Ui, gente tá com a zona de conflito. Um suicídio. Um suicídio. Grã. É ela, você deu ela, você deu sapado, canalha, cretino, vagabundo. A partida, filho, caraca, eu toquei em coma. Baby, baby, baby.